Olá pessoal, prestem bastante atenção nessa rua, ela é mão e contramão, olha a quantidade de carro estacionado, errado, não pode estacionar na contramão e perto da placa, vocês já vão ver a placa, a placa pessoal, ela vale antes e depois dela, então olha a placa aí de proibir de estacionar e todo mundo estacionado, errado, aí tem a foto aqui, tem a placa proibindo estacionar nesse trecho, essa aqui é a rua Herval do Oeste em Blumenau, tem um colégio nessa rua, então os pais se folgam e tem até autoescola, olha aí, olha lá, a placa lá longe, tem até autoescola, carro de autoescola estacionado, errado, ensinando direitinho, só que não, né, então olha a placa aí ó, na contramão ainda, sabe, não dá, não façam isso não, o trânsito já tá tão ruim, não tem hora ó, é de dia, é de noite, é em tudo que é horário, isso aí é falta de educação, atrapalha a vida das pessoas, estreita uma rua que só pode estacionar de um lado, aonde esses carros estão estacionados do lado direito, não pode ter carro estacionado, olha o espaço mínimo que fica, muito difícil para as pessoas manobrarem, saírem, se tiver mais carro estacionado ali, complica mais ainda a manobra, então se você é de Blumenau e faz esse tipo de besteira, você merece duas multas, uma por estacionar em local proibido, outra por estacionar na contramão, não faz isso não, é feio, pega mal pra caramba, tô usando o seu exemplo ruim para ensinar os meus alunos a não fazer esse tipo de coisa e depois não vem chorar a indústria da multa, vem de beicinho estourando, chorando a indústria da multa, não é assim e o pessoal da autoescola aí ó, vamos chamar atenção no instrutor hein, não pode ensinar coisa errada para aluno não pessoal, vocês cobram bem caro é para ensinar certinho, gostou do vídeo, quer comentar, dá um like aí e vamos que vamos, faça uma coisa certinha, tá bom pessoal, um grande abraço até o próximo vídeo